É a mais nova, eu tenho a CBR, Honda, não é uma fita, só que mais antiga, entendeu? E essa é a nova, mas vai vir a outra mais nova ainda. Eu acho que é melhor esperar um pouco. Já pega a zero. É, esperar chegar, porque nem chegou no Brasil ainda, você acredita? A moto lançou em 2019 e a moto não chegou ainda no Brasil. O Brasil é foda, né? Não chegou, eu vi ela na Itália, lá não, eu fui viajar pra Itália com a... Falando nisso, bem lembrado. Cadê? Aqui, pronto. Mano. Fui viajar pra Itália com essa empresa maravilhosa, que é a Axis, mano. Pô, eles me levaram lá pra Itália, a gente fez uma... Mano, fizemos uma resenha, um perreco. Conheci... Eu fui na Expo Feira de Milão. Mano, cê é louco, fio. Tudo de moto que cê pode imaginar, eu vi lá. E eu vi essa porra dessa CBR lá. Me apaixonei, mano. Aí eu andei na do Ceará ali. Mas por que que ele veio no Brasil? Mano, acho que por causa de importação, de crise, não sei o quê, não sei. Porque tipo, o S1000 veio, a BMW. Vai entender, né? É, tipo, vai entender, né? Tem muita coisa que não é aceita no Brasil. Tipo, tem BMW que não pode vir entrar no Brasil. Por questão de emissão. As regras do Brasil é muito chato. Vai ter um pouco as motos, mas os caras, nas motos, eles vão lá e tesouram as motos. Tipo, deixa a moto mais fraca, deixa a moto com mais emissor de... Com mais controlador dos emissores de poluente, tá ligado? Pra moto ficar mais xoxa ainda. É isso que os caras vão fazendo, velho. Por isso que não teve nenhuma Hornet nova. Ou, tipo, nenhuma moto substituiu a Hornet. Porque ninguém, não lançaram uma moto boa ainda. Ah, cara, Hornet eu gosto das antigas, velho. As novas, as novas veio tudo limitado, Fifi. Exatamente por isso que você falou. Não, ela é fraca. Não, mas mesmo assim, os caras fez alguma coisa no motor, você pode remar a pé pra fazer o que for. Não, a moto, a CB650, a nova, anda menos que a CB600, que é a Hornet. A Hornet é a CB600. A CB650 anda menos, cara aí. Você acredita? Veio com menos cavalo, veio mais limitado. Aí é foda, né? É, aí matou. Aí corta a brisa, corta a brisa. Aí o que aconteceu com a Hornet? Hoje a Hornet, ela era 30 mil, zero. Hoje ela é 40 mil, 45 mil. Uma Hornet usada, tá? Não é zero, aqui não tem mais Hornet zero. Ah, bagulho, eu lembro das carburadas, velho. Tinha uma amarela, velho. Ah, braba. Do farolzinho redondo. Nossa, farolzinho redondo, coisa mais linda, velho. Aqueles cortes, mora. Parece o da Galo, né? Lembra o barulho da Galo, né? Só cortava giro, né? Nossa, é tesouro demais. Tipo, eu não briso a moto. É isso que eu ia perguntar. A brisa de moto, qual que é a sua brisa? Só Hornet. Porque assim, o jeito que eu ando, eu teria que ter um toque muito bom na moto, aliás? Porque no carro, eu tenho muito mais facilidade pra conseguir controlar. Isso na época que eu andava, né? Obviamente, né? Hoje não dá, mas você conseguir segurar o carro. E se você bater, você tem um monte de coisa pra te proteger, mano. Agora a moto, tipo, eu sempre fui muito cabaço. E na primeira vez que eu fui andar na moto, eu caí, destruí a moto do meu primo. Aí eu não conto nada comigo que eu pulei da moto, graças a Deus. Mas, tipo, eu freiei na areia, tá ligado? Na hora que eu freiei, travou e a moto começou a escorregar. Aí eu pulei e a moto saiu capotando lá. Pai, você acredita que tem um amigo meu? Um amigo não, né? Ele é um conhecido meu, um cara que eu... Eu não lembro agora o nome dele aqui de cabeça, porque eu segui ele. Não é tanta gente, mano. E eu já trombei esse... Eu trombo ele direto nos eventos de moto. Ele tem uma mil. Aí eu não... Eu acho que ele é paraplégico. Quando mexe a mão, é paraplégico? Paraplégico. Ele é paraplégico, tá ligado? Ele mexe da cintura pra cima. E ele anda de moto, parça. Tem um chamado Léo Soprano. Não, não é ele não. Acho que ele corre até profissional. Não, ele não corre esse aí. Ele tem um ACX10, um A1000. Um A1000, parça. Uma moto pesada. Mano, como que ele para a moto? Parça, ele fez uma adaptação. A moto, tipo, aperta um botão, ela desce um cavalete. Tipo, quando ele vem parando, ele aperta o botão, a moto já desce um cavalete, tá ligado? Com duas rodinhas. Aí na hora que ele vem parando, a moto já está no cavalete com a rodinha. Ele para, a moto não cai, entendeu? Não toma para o lado. Inteligente. Entendeu, parça? Então, mano, ele trilha para todo canto com essas AX10 dele. Trilha para todo canto. Todo evento de moto que eu estou, ele taca as AX10 dele lá, uma preta. É a primeira moto adaptada para cadeirante do Brasil que ele fez lá na época. Vai ter que quebrar, sim, mano. Das mil, tá ligado? Das mil. Mano, pensa para fazer a curva, viado. Sem você ter o apoio da perna. Fifi, mano, você segura para caralho. Você vê ele andando assim, mano, você fala caralho. O impossível é só questão de opinião mesmo. Entendeu? Isso é fato, viado. Parada é... Isso é fato.